Oi, bailarinas! Tudo bom com vocês? Hoje a nossa aula vai ser de festa junina! Gente, estou com muita saudade de vocês. Muita, muita mesmo. Eu espero que vocês estejam se cuidando em casa. Cuida de você, da sua família, para que a gente possa voltar para a escola e ter as nossas aulinhas na nossa sala, bem pertinho, bem juntinho, doida para dar um abracinho em vocês. Combinado? Então, vamos para a nossa aula hoje de festa junina! Bailarinas, vamos para o nosso alongamento, bem animado. Vai acompanhando a tia Débora e vamos começar com a música bem bonita. Nós vamos começar fazendo meia pontinha do pé. Aí nós vamos subir nas duas e... troca a pontinha. trocando o pézinho. Primeiro um, depois o outro. Mais uma vez. Agora, os dois juntos, ó. Nós vamos fazer plié e estica. Meia ponta e desce no plié. Estica, meia ponta, desce no plié. Estica, meia ponta, plié. Estica, meia ponta, plié. Agora nós vamos sentar e vamos fazer um pouquinho de borboletinha, tá bom? Balançando a cabecinha para o ladinho e depois para o outro. Arruma a borboletinha, nós vamos balançar, ó. Agora eu balanço as duas juntas. Atenazinha da borboletinha para ela voar lá no céu azul. Vamos mergulhar lá no pezinho. Vamos mergulhar lá no pezinho. Vamos agora esticar a nossa perninha. Segura lá no pézão de chulé. Subiu. Bracinho de quinta. Pontinha. Bracinho de segunda. Segura no pézão de novo. Bracinho de quinta. Segunda posição. Pontinha do pé. Pé de chulé de novo. E esse foi o nosso alongamento do dia. Oi meninas, vamos para o nosso exercício. Nós vamos fazer uma pescaria com os pés, tá bom? Então, você vai pegar uma bacia que tiver na sua casa. Você vai pegar tudo que for pequeno, assim, de bichinho de pelúcia, bolinha. O que você tiver aí na sua casa que você acha que consegue pegar com o seu pezinho. Você vai colocar de um ladinho, como eu coloquei aqui, e a bacia do lado. Então, eu vou demonstrar para vocês e nós vamos depois com a música, tá bom? Você vai colocar a mãozinha na cintura. Lembra da postura. Vai pegar com o seu pezinho e colocar dentro da bacia, tá bom? Vamos com uma música bem bonita. Combinado, meninas? Para a gente começar. Meninas, foi isso, tá bom? Pescaria com os pés. Você também pode tentar tirar de dentro da bacia e colocar no chão de novo. Vamos lá com a música? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Meninas, vocês viram que para tirar um pouquinho mais difícil, eu esqueci de avisar que vocês podem tirar a sapatilha, tá bom? Fica só com a meinha ou até descalço mesmo, que é muito mais fácil. Agora, nós vamos para o próximo exercício, tá bom? Espera aí que a Tia Débora vai só tirar essas coisinhas daqui. Meninas, continuando os nossos exercícios, nós vamos fazer agora na primeira posição do balé. Combinado? Mãozinha na cintura. Nós vamos fazer plié e o sol, tê. Combinado? Só que nós vamos fazer para o lado direito, para o lado esquerdo, para frente e depois volta para o seu lugar, que é para trás. Tá bom? Com a música bem animada, vamos começar. Plié, solte, plié, solte, plié, para frente e plié, para trás. Vamos mais uma vez? Sete, oito e plié, para a direita, plié, para a esquerda, plié. Plié, para frente, plié, para trás. E esse foi o nosso exercício. Vamos agora para a nossa dança. Meninas, vamos para a nossa dança de festa junina. Eu estou muito animada com essa aula. Só quero deixar um recadinho para vocês. Tudo que eu passo aqui na aula, o exercício, o alongamento, vocês podem repetir mais vezes na sua casa. Não precisa fazer só enquanto você está assistindo a aula, tá bom? Então, chama a mamãe e fala assim, mamãe, vamos repetir aquela aula. Aí vocês filmam, grava para a tia, tira foto e manda para a escola, tá bom? Ou então, até para a tia Débora. Tem o meu Instagram aqui no YouTube que você pode acessar. Combinado? Então, vamos para a nossa dança. A nossa dança, eu só quero um xodó, tá bom? É bem animada, bem gostosinha de dançar. E eu vou esperar vocês, o videozinho, para eu ver vocês dançando junto comigo. Vamos começar? Vamos começar? Vamos começar? Vamos começar? Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, o meu jefazim, que alegre o meu viver. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Um xodó pra mim, do meu jeito assim. Que alegre o meu viver. Meninas, e essa foi a nossa dança. Espero que você tenha se divertido com essa aula. Um beijo para você e para a sua família. Obrigada, obrigada. Mais um beijo, que eu dou um reino de saudade. E até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.